As chuvas foram seguidas e intensas. Nas lavouras é visível o dano da erosão. A água escorre, levando nutrientes do solo e sementes já plantadas. De acordo com o Deral, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, o mês de outubro deste ano bateu o recorde histórico. Nós temos o histórico desde 1979. Para o mês de outubro, ele foi o outubro mais chuvoso. O volume maior anterior tinha sido justamente em outubro do ano passado com 525 milímetros. E o volume de outubro deste ano, ele só perde para maio de 83, onde nós tivemos aí 722 milímetros de chuva. E esse excesso de chuva traz problemas para as lavouras que foram cultivadas. No caso, o soja, as sementes no solo podem apodercer. E também para aquelas lavouras de trigo que ainda não foram colhidas. De acordo com o gerente técnico da Cooper Tradição, Carlos Francisco Marquesi, as chuvas intensas trouxeram muitos danos para as lavouras dos cooperados. As áreas que foram antes dessa chuva mais recorrente, nós não tivemos tanto problema. Mas agora nós estamos tendo problema principalmente de plantio nessas áreas mais encharcadas, que a gente diz principalmente as áreas de baixada. E também nós temos tendo problema de entrada para fazer controle de plantas daninhas, manejo de pragas e também doenças na cultura do soja principalmente. Vai exigir dos produtores o replantio da cultura da soja em muitas áreas. No momento a gente também não tem como quantificar essa condição toda, porque todos os municípios tiveram esse problema com as chuvas. Com o excesso de chuva, há a previsão também de mais pragas e doenças. Nosso produtor tem que ficar muito ligado na lavoura, porque esse ano vai ser o ano que tem que aproveitar os momentos de entrada e fazer um manejo bem feito. Principalmente em questão do hemofobranco, que a condição climática é muito favorável para ele e é uma doença muito agressiva na soja principalmente. Mas a cultura que mais sofre é a do trigo, aquelas lavouras que não foram colhidas ainda. O excesso de umidade impede a colheita e diminui a qualidade dos grãos. Prejuízos já são certos. Seria um ano para ficar na história pela área plantada e pela produção, mas a lembrança vai ser de perdas. Nossa expectativa inicial de produção era que fosse produzido algo em torno de 280 a 290 mil toneladas. Isso deveria representar em torno de 7% da produção estadual de trigo. O que a gente observou é que com todo esse volume de chuvas no mês de outubro, as áreas remanescentes que estavam aí no campo, à medida que o produtor, com a brecha do tempo, foi conseguindo colher, colher um trigo com baixa produtividade e também com qualidade muito ruim. Qualidade ruim, o que deve fazer com que os prejuízos aos produtores aumentem. A nossa produção estimada inicialmente, hoje, hoje ela está girando em torno de 200 a 205 mil toneladas. Então, uma perda em torno de 30 a 35% em relação à nossa estimativa inicial. Carlos Francisco vai além. O problema não é só com queda na produção e na qualidade do grão. Vai faltar semente para a próxima safra e aumentar o preço da farinha. Os trigos que a gente está entrando aí eram pH 70, 72 e trigo de baixo padrão. Nós temos em torno de 30%, 30, 35% da área a ser colhida ainda. Nas áreas mais altas e essa área são produção de semente. Então, isso também a gente está vendo que vai ser muito difícil de ter uma qualidade para a semente. E principalmente também para a qualidade de trigo mesmo, a gente está vendo que vai ser difícil. Grande parte dele vai para consumo animal, não tem o que fazer. Baixou de pH 70, já é consumo animal, já é para ração. Então, vai ser também, vamos lá, pensando em questão no comércio, vamos pensar no aumento da farinha aí nos próximos dias aí também. Vamos lá, vamos lá.